Bom, Jasmine, eu vou aproveitar e descansar um pouquinho enquanto eles tomam banho, que essa faxina vai levar horas. Vai, tenho certeza. Tchau. Doris! Doris, mas o que foi que aconteceu com você, filho? Jasmine, querida, você precisa me ajudar. Você não sabe, foi horrível. Você precisa me ajudar, você precisa dar uns telefonemas pra mim. Mas é claro, o que você quer. Olha, é o seguinte, primeiro você liga pra Madalena, minha manicurista, pra ela pegar o primeiro ônibus e vir direto pra cá. Tá legal. Depois você liga pro Gerson, cabeleireiro e massagista, pra que ele venha imediatamente também. Se for preciso, eu pago um táxi, um helicóptero, qualquer coisa. Tudo bem. E depois, Jasmine, nós precisamos fazer uma enorme fogueira. Fogueira? É, uma fogueira. Pra queimar? Pra queimar essas coisas que eu tô vestindo aqui, esses tênis que eu tô vestindo. Você tá vendo, Jasmine? O que é isso? Isso são tênis de um menino de 12 anos que eu estou usando há horas. E sem meias. Você se dá conta? Ai, minha querida, foi horrível. Você não pode imaginar. Foi terrível, foi terrível. Mas calma. Calma, calma. Não fica desesperada. Que coisa. Ah, mas ela chega em casa, toma banho, tá tudo certo. Tá bom, tá bom. Obrigada. Sempre bem. Então, Fábio, tá feliz? Ai, cara, dá uma saudade, dá uma comendo peixe frio. Aproveite, come tudo, tudo. Apenas, pessoal, gente, por favor, atenção um minutinho. Olha, gente, não precisa parar de mastigar. Tem uma lista de nomes de pais e mães que estão morrendo de saudade dos filhotes. Então, eu acho que depois de jantar vocês deveriam descer e falar no telefone. Espera aí, calma, gente. Espera aí, calma, gente. Aqui só tem um telefone. Vai fazer pilha, ó, pilha. Espera, gente. Vai fazer pilha, onde cada vez se vai falar um pouquinho. Tá legal? Todo mundo fala um pouquinho. Olha que loucura. Que espacinha, não é? Ô, dona Jasmim, o meu pai e a minha mãe, eles ligaram? Ah, não, não, eles não ligaram. Vai ver que lá onde eles estão não tem telefone, né? É, vai ver lá não tem telefone. Mas sabe, eu tô tão orgulhosa, soube que você foi o herói na excursão da ponta da estrela. Que herói que nada, dona Jasmim. Foi sim, foi ele que me tirou do buraco que eu caí. Lembra, lembra que eu disse que você tinha que ficar? Você não tá se sentindo mais leve, mais alegre? Essa excursão aqui, meu filho, faz milagres. Como é? Vai ficar até o fim das férias? Eu fico. Ó, filha. Só que a Julie tá querendo ir embora, pra Nova York. Ela ficou traumatizada, picando aquele buraco. Ah, ainda tô decidindo. Olha, eu tenho uma boa notícia pra você, Carlos Alfredo. Arrumei a tua vaga no alojamento dos meninos. É. Eu vou ter uma grande honra e receber o herói do passeio à ponta da estrela. É, acho que tu tá enganado, Hugo. Ele tem 18 anos, vai ficar no alojamento dos maiores. Não, querida, não. Tem 18 anos, tem 15. 15, deixa eu ver aqui, eu já te digo já. Deixa eu ver a data do nascimento dele aqui, olha. 21 de junho de 1980. Ó, só se eu não sei fazer contas. 1980. Isso tá certo, Carlos Alfredo? Onde me espera? Fala, fala o ano em que você nasceu. 1980. Você disse ou não disse que você tinha 18 anos, hein? Seu pirrado idiota. Que ódio, se pudesse eu cair no buraco de arrependimento. Você me cairia, Julie, eu me jurei. Eu não quero mais ouvir a sua voz. Eu quero ir pra Nova York, eu quero sair, eu quero ficar longe. Desses buracos nojentos, desses, desses insetos, desses pirralhos mentirosos. Eu quero um teste pro Rio de Janeiro, eu me jurei. Ai, eu cheguei a pensar que você era o homem da minha vida. E eu sou o Julie Patti, tem certeza que eu sou? E você acha que o homem da minha vida tem 16 anos, garoto? Você sabe o que eu comprei no Central Park, Nova York? Ô, Julie, eu juro. Julie! Ela falava todo dia que te amava e te queria. Ela falava todo dia que te amava e te queria.